Oi galera, meu nome é Renata, estamos aqui no coquetel de inauguração da nova casa de eventos em Hamamatsu, na Hunters. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou pensando, tem um projeto aí que está fazendo junto com o MC aí, o futuro Café Colonial, quem sabe né, mas a casa é muito bonita, vale a pena você vir conferir. Qual a sua opinião sobre a sua opinião sobre a casa, sobre os ambientes daqui? Achei muito legal, achei muito legal, achei muito legal, achei muito legal, tem um campo Pharise, acho que foi uma maioria das x 따라, acho que é uma única coisa sustainable. diferente, entendeu? Que eu não tô acostumado no dia a dia, entendeu? Então, é... Todo mundo que tá aqui, entendeu? É alegria, porque todo mundo é diferente e eu curto isso, entendeu? Coisa diferente, tudo é diferente. Cara, isso aqui tá maneiro. Tá demais. Porra, tava faltando uma balada assim aqui em Ramamax. A última balada que eu curti tão maneira assim foi só lá no Rio de Janeiro. E aqui, ó, tá show de bola, nota 10. Ó, pelo primeiro dia tá muito bom, velho. Só espero que continue assim pra sempre. Porque o bagulho é louco, velho! Obrigada! De nada! Beijo! Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Tá bom? Tá bom! Bem animada! Tocando umas músicas legal. Pela inauguração, tá boa. É um espaço diferente, né? Que é a primeira vez que eu tô aqui na região de Ramamax. Na verdade, eu fico mais pra região de Haiti, né? Então, assim, pra brasileira é muito bom, né? Principalmente porque tem um ambiente assim, de banda, tudo, né? É uma caixa de treinamento diferente, né? Eu tô gostando bastante. A casa hoje está cheia. Eu gostei muito do ambiente. O local é excelente. Entendeu? Tem tudo pra dar certo. Entendeu? Vocês estão de parabéns pela organização, a segurança, os bares. o pessoal tá se divertindo bastante. Venha! Estamos aqui com o Chiroma da Rádio Nikkei. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente o que você tá achando da nova casa, o ambiente. Então, eu acho um ambiente muito interessante. Eu acho que tava faltando, né, pra Ramamatsu uma opção a mais de divertimento. Não só pro pessoal de Ramamatsu, mas os brasileiros que moram em volta. por exemplo, Toyrash, que é a nossa casa, né? Então, a gente tem que sempre prestigiar. Geralmente, pra ser, né, uma casa legal, a gente tá vendo que é um ambiente legal, um ambiente grande. É o que tava faltando.